E aí pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês uma notícia que pra mim foi um baque gigantesco, que é o fato de que eu e meu marido nós vamos mudar de país. Velho, pra mim, eu nunca pisei fora do estado de São Paulo, quanto mais tipo ir pra outro país, então é meio assustador assim. E eu me sinto na obrigação de dar essa satisfação pra vocês, uma vez que vocês diariamente participam da minha vida, né? A gente tem essa ligação, essa conexão todos os dias aqui em live ou em vídeos, mas a gente tá sempre juntos, ou no grupo do Facebook, enfim. E eu quero trazer essa explicação pra vocês, além dessa informação, né? Quem acompanha o canal viu que há uns tempos atrás eu vivia falando que meu marido tá sempre viajando, sempre viajando, sempre viajando. E era sempre a trabalho, então já há algum tempo ele tem estado aqui no Brasil e no Chile, né? Um lugar onde tem também uma sede da empresa dele, empresa que ele trabalha, e sempre tava precisando que ele fosse até lá, enfim. E dessa vez nós vamos juntos e vai ser definitivo, ele vai ficar trabalhando na mesma empresa, porém lá no Chile. E enfim, eu tô ainda bem chocada assim com a notícia, mas o mais importante de tudo isso, né? O que vai mudar no canal com toda essa mudança e enfim, eu ainda meio assustada. Mas o que vai trazer de diferente isso pro canal, pras nossas lives, pro nosso dia a dia juntos aqui. Gente, nada vai mudar. Nada vai mudar, vai continuar tudo da mesma forma. Vamos continuar tendo live todos os dias, vamos continuar trazendo vídeos quanto puder pro canal. E a gente vai continuar como sempre. E daqui pra melhor, eu espero, né? Com o tempo, crescimento do canal. Mas é isso, nada vai mudar, a gente vai continuar sempre nos nossos encontros diários, ok? Bom, então é isso. Eu acredito que dentro de um mês, um mês e pouquinho, eu já esteja de mudança pro Chile. E enfim, como eu disse, é assustador. Nunca saí do estado de São Paulo. Mal saí da minha cidade. Mas eu espero que seja uma boa experiência, que seja algo bacana. E eu quero registrar tudo, prometo registrar tudo pra vocês. Desde a minha mudança, até a minha viagem pro Chile. E enfim, tudo. Como que vai ser lá. Enfim, eu vou aos poucos registrando e mostrando, trazendo aqui pra vocês também. Tá bom? Então, deixa aquele like pra fortalecer sempre o canal. Se você é novo, se inscreve, ativa o sininho. Pra acompanhar tudo que vai continuar rolando aqui no canal. Beleza? Então é isso. Falou, beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.